Objeto pra fazer a chuca com a letra G. Gastrite! Gastrite? Gastrite! Galão! 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 O que vocês estão fazendo aqui? Ué! A página de quem é? Não cabe um galão. Lógico! No meu não cabe! Lógico! Gaveta! Garrafa! Garrafa! Tem que ter a garrafa perto de... Ganhou! Tá, vai! Animal com a letra Q! Que urinha! O que você falou? Kenia! Não! Procura aí! Animal com o quê? Com a letra Q! Guat! 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 Mas não é Q! Quat! 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 É tipo uma capivara! Capivara? Ju aumentou a autoestima dele gravando com outras pessoas... Aí ele vende algumas vitórias! Isso mesmo, vai! País com a letra O! Anda! E onde você veio? Fala que o Orlando é um país dos brasileiros nos Estados Unidos! Exatamente! Calam sim! São só três letras! Ori! Oiti! Não! Vocês foram qualquer coisa, velho! O de três letras, a segunda letra é M! M! O... Omo! 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 Olha lá! Olha lá! Nem existe. Nem existe. Vocês estão falando em outra lista. Existe. Chama Oman. Oman. Tem três letras. Ossétia do Sul. Ossétia do Sul. Fica lá na Coreia. Me liga, eu vou visitar o seu no país. A gente vai ver se existe. Profissão com a letra W. W? Profissão com a letra W. Profissão com a letra W. Existe. Winner! Garçom em inglês. É uma profissão brasileira. Vá... Vá... Var... Varredor. Varredor. Wagner Moura. Tem a ver com internet. Windert. Wi-Fi. Checador. Chocador de Wi-Fi. Wireless. O que é wireless? Ele tira o fio das coisas. Exatamente. Você é o maior hipócrita que tem porque tem a ver com a sua profissão também. É verdade. Minha profissão? É. É quadro com pintura. Vendedor de Ward. Vendedor. Vendedor. Bom, não vou acertar. Webdesign. Webdesign. Cantora com a letra X. Chucha! Eu falei primeiro. Não, é a Chucha. Ela é cantora, cantora. Ela é cantora, apresentadora. Ela é conhecida com o pornografia. Eu tenho... Ela é a nossa rainha dos baixinhos. Dos baixinhos também. E dos adultos também. Não, não. Não. Quer ver a vontade? Nossa, Bê. Você perdeu a manha, Bê. Porra, é? Você perdeu a manha. Com umas categorias e umas letras muito imprevistas pra mim nesse jogo. Comida com a letra Y. Comida com a letra Y. J. C. J. C. 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 Yamagô! Yamagô! Gente, é muito fácil! Yamagô! Dá uma dica ali. Oh, oh, oh! Calma! Tá, eu vou falar aí. Ninguém vai ganhar de novo. Tá, eu vou dar uma dica. É o prato japonês. Yakisoma! É yakisoma a gente como todo dia. Sua mãe vendeu yakisoma. Mas ele não pode falar yakisoma. Porque primeiro que você não é japonês. Ahahahah! Japonês ou colombiano? Japonês ou colombiano? Tá bom, não valeu o cancelado. Pera, calma. Primeiro que você parece muito mais um americano ou você parece muito mais inglês, muito menos chinês. Você não tem nada de chinês, velho. Ah, não, imagina. Nem no jeito que fala, nem no jeito que se veste, nem na cor da pele, porque esse aqui é branco e tinha que ser amarelo. Vamos ser honestos. O seu olho é muito grande, cara. O seu olho parece uma ameixa. Maquiagem com a letra D. 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 Demaquilante, porra! Porra! Desculpa, primo. Não, calma, calma. Há controvérsias aqui. Porque demaquilante é de skincare, pra tirar maquiagem. Não é o produto de maquiagem. Mas você vai querer proteger hoje nessas horas, minha filha tá me tirando de otário, porra. Vá pro próximo! Novela com a letra L. Lenhada do destino. L, novela. Lizaura, escrava Lizaura. Laurete. Labirinto. É uma novela. Que você acabou de inventar. La esmeralda. Derrubi. La buta. Pode procurar. La buta, caralho. Oh, porra! O que que é isso? O cadaço você tá com o que? La buta. Laços de família. Nossa senhora. Mas o que que é isso? Eu tava guardado dos outros que eu não consegui responder. Eu tava salivando pra acertar uma. Marca de roupa com a letra M. Boca! Ah, ela pensou nisso? Você já tava escrito de jeito. Não, eu tinha pensado em motivo. Se você não entende de moda... O que é? Eu ia falar mão blanca. A mão blanca é uma caneta. Ah, agora tem cueca da mão blanca. E cueca desde quando cueca é roupa. Ah, não é? Não é. Quantas vezes você já cagou numa cueca sua? Você caga numa camiseta sua? Eu cago. Então não é o mesmo. Você caga nessa cueca. Eu cago. Esporte com a letra R. Rato T. Redminton. Randebom. Pronto. Não, eu tô com H. Você quer tomar um taco agora? H. Esporte com a letra R. Uma dica, eu já respondi S em uma das brincadeiras. Eu sei. Esporte com a letra R. Ela falou R. Não, eu tô com chique. Eu já te lego, eu já vi. Ó, tá duas pessoas no barquinho. Pra eles se movimentar… Mas que esporte você precisa de um movimento… Deixa ele falar, cala a boca. Pra eles se movimentarem, vocês vão ter que fazer o quê? Rema! Remo! Eu falei rugby. Ah, é… Rugby! Você não repetiu. Não. Remo, rugby, rockbow… Ó, nessa rachadinha. Olha quanto dinheiro aí. Não, o Chico ganhou de você. Eu botei mais dinheiro em todo mundo. É isso, primo. Um dia a gente ganha, todo dia a gente perde. Ó, 10 segundos pra você botar 200 aqui, senão a sua entrada vai ser proibida. Aqui. Ó, eu gostei muito legal porque você, seu primo, te amo muito. É, não. É a caixinha. Eu falei 200. Não, irmão…